Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em Ideias, seja bem-vindo. Vamos lá então, pessoal, falar hoje sobre segurança da informação. Segurança da informação que é uma área muito importante porque ela permeia, né? Porque ela passa por todas as áreas da TI. Então, quando a gente fala em redes de computadores, você quer uma rede protegida. Quando você fala em banco de dados, você quer proteger o seu banco de dados, ele tem que ser protegido, ele tem que ser seguro, né? Quando você fala de uma aplicação, você quer que essa aplicação seja segura, você não quer crackers invadindo o seu sistema, a sua aplicação, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala de, cara, tudo. Tudo que envolve a área da informação, as tecnologias que dão suporte à informação, né? A gente está falando sobre segurança da informação, não tem como. A segurança da informação, ela permeia todas essas áreas, ela está presente em todas essas áreas, beleza? E hoje eu estou falando sobre um ataque específico chamado SQL Injection, onde você tem uma consulta SQL, né? Que é uma consulta do banco de dados, né? Para fazer verificação de login, senha, ou seja lá o que for. E você injeta nos campos, né? Nome, senha, um código que vai se mesclar com esse código principal, né? Com essa consulta principal e vai executar. E aí vai dar acesso ao painel administrativo. Eu vou poder logar sem precisar saber o login do cara, a senha do cara, o nome do cara, não importa. Eu consigo logar igual. E aí, ali na prática eu vou mostrar como evitar esse ataque. Não adianta mostrar o ataque e você não mostrar como que você evita ele. Eu vou estar utilizando a linguagem PHP, né? Como parâmetro ali, como padrão, para a gente poder fazer, né? Porque o SQL Injection é um ataque muito voltado para web, né? Então, para aplicações web. Então, por isso que eu vou estar utilizando o PHP como linguagem padrão, beleza? Vou estar mostrando para vocês, então, ali, uma página bem simples de login ali. E vou estar mostrando o ataque e depois vou estar mostrando para vocês a correção. Então, é importante para mim que eu consiga mostrar para vocês como evitar esse tipo de ataque para que vocês tenham um código mais seguro. Então, quando a gente está iniciando na programação, é normal, cara, que você só queira que funcione. Você tem a sua aplicação, a sua aplicação, ela conversa com o banco de dados, você consegue trazer as informações e para você estar ótimo. E, realmente, para a gente que está começando, poxa, está muito legal, é isso que eu queria. Só que a gente deixa, né, de pensar na segurança. A gente deixa para trás essa parte tão importante que é a segurança. E aí, se você colocar em produção uma aplicação onde você não prestou atenção na segurança, essa aplicação pode ser comprometida e você pode ter sérios problemas com seus clientes depois. Então, por isso que essa videoaula é muito importante. Vai ter outros vídeos também de segurança da informação. Então, isso aqui vai ficar numa playlist separada, né, talvez, ali, não sei o nome da playlist ainda, vou ver. Mas vai ser uma playlist voltada para a segurança da informação, onde eu vou estar mostrando ataques e possíveis correções, né, para esses ataques. A ideia não é só mostrar ataques sem mostrar também a correção, como poderia ser evitado esse ataque, né, beleza? Então, tá, eu acho que era isso. Acho que eu falei da importância de segurança da informação. Claro que numa equipe grande, né, pessoal, é óbvio que provavelmente vai ter testers e pessoas qualificadas para verificar essas falhas de segurança. Mas, caso não tenha, você está abrindo uma empresa sozinho, você está abrindo o seu negócio, você está começando agora a fazer as suas aplicações, então, provavelmente, é você que vai ter que ver isso também. Então, foquem também em aprender segurança da informação. Não pensem só na parte de desenvolvimento, sem pensar também na segurança da informação. É ligado, é quase que não tem como desvincular um do outro, beleza? Porque a sua aplicação, ela não só tem que ser estável, como ela tem que ser funcional, mas também ela tem que ser segura, beleza? Então, pensem nisso quando forem desenvolver aplicações, beleza? Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like se você gostar do vídeo, é claro, né, a gente já vai para a parte prática agora. E se puder compartilhar com outras pessoas que também querem aprender, também agora sobre segurança da informação, além dos trocentos vídeos que tem de desenvolvimento, compartilha aí, você vai me dar uma grande moral, vai dar uma grande moral aí para o canal, obrigado de coração. Se você não entende nada de lógica de programação ou programação em si, ou ainda Python, não tem problema, o que você vai fazer? Link na descrição do meu curso de lógica de programação em Python. E se você quer saber mais desse mundo de segurança da informação, com mais detalhes, tem o meu livro também na descrição aqui, beleza? Então, clica lá e dá uma olhada nesses dois itens que eu acabei de falar, ok? Vem comigo, então, bora codar. Vamos ver como é que funciona o ataque SQL Injection e como é que evita ele, beleza? Vem comigo, bora codar. Fala, pessoal, estamos aqui, então, agora para a parte prática e vamos lá. Pessoal, eu estou aqui, então, com um formulário bem simples, tá? Esse formulário, ele me daria acesso a um painel administrativo, claro que aqui eu fiz fictício, mas eu vou mostrar para vocês aqui um login, vou botar aqui Elvis, vou botar aqui minha senha para vocês verem, ok, eu estou logado corretamente. Aqui, claro, que era para abrir um painel administrativo, né? Um acesso aqui que você poderia ter somente de forma administrativa logando de forma correta, tá? Se eu botar agora aqui uma senha incorreta, botar mais aqui, você vai ver que ele vai validar e vai dizer, não foi possível logar, login ou senha incorreta. Então, a gente está conseguindo ver que existe realmente um login ali e eu tenho que acertar a senha, né? Essa senha, este login, está no banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu estou no phpMyAdmin, né? Que é um administrador aqui, né? Um front-end do banco de dados MariaDB ou MySQL, né? E eu estou aqui acessando a tabela autentica, beleza? Essa tabela tem aqui os usuários, ó, Elvis, ali a minha senha, ali o meu Niver, o Denis, né? E a senha 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Só para você ver, ó, eu vou usar o Denis aqui, 1, 2, 3, 4, 5 para você ver, ó. Ó, quer ver, ó? Denis e 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? Ó, logado corretamente, né? Então, show de bola aqui, tudo certo. Se eu botar mais, ó, eu botei mais caracteres, ele não loga. Perfeito? Então, tá, até aí, ok. Mas, nós temos aqui um problema que é o seguinte. Agora, eu vou estar mostrando para vocês um pouco do código que tem lá, tá? Do código que tem lá, eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu só fechar esse aqui. Nós temos aqui o login. Essa é a página de login, tá? Uma página simples, lá onde tem acesso administrativo, que é essa parte aqui. Os campos, né? Login e senha, né? Que está aqui os inputs aqui, né? Ó. E eles enviam essa informação para o arquivo validar1.php. Beleza? Esse validar1.php está aqui, ó. E é aqui que a gente vai ver o erro do SQL Injection. Por quê? Porque, tudo bem, ele recebe o login e recebe a senha e armazena nas variáveis login e senha. Ele abre uma conexão com o banco de dados, até aqui está ok. Aí, na consulta, ele armazena essa consulta, só que a consulta está armazenada inteira. Então, ele tem aqui um select, asterisco, for autentico, ou seja, selecione tudo da tabela autentica, onde o login for igual ao login que estiver vindo aqui, por exemplo, o Elvis. E senha, né? E a senha for igual ao que estiver vindo aqui, no caso, o meu nível lá, que é a senha, né? Então, ele compara no banco de dados, verifica se está certo. Faz a consulta no banco de dados. Aqui, ele faz a consulta, ó, uma SQL e query, né? Aí, ele verifica se tiver o consultado, está lá no banco de dados, ele diz que está logado. Se não estiver no banco de dados, ele diz que não foi possível logar. E fecha a conexão, beleza? Só que o problema está aqui, ó. Por que que está aqui? Porque eu vou injetar um código SQL bem aqui. Então, em vez do cara botar Elvis, eu vou botar um código aqui. Então, você imagine, olha a situação. Imagina que eu vou logar. Aqui está Elvis, né? Então, a pergunta, no momento, está assim, ó. Selecione tudo da tabela autentica, ó. Selecione tudo, né, da tabela autentica, onde o login for igual a Elvis. Até aqui, tá, beleza. Agora, imagina que eu boto assim, ó. Em vez de eu botar e senha for igual a senha, não. Imagina que eu boto ou um igual a um. Imagina que eu burlo isso. Imagina que eu boto assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como seria, ó. Or um igual a um, beleza? Não precisa disso aqui, tá? O que vai acontecer? Eu estou dizendo assim, ó. Ah, vou até copiar. Ó, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, beleza? Vou botar aqui o Elvis. Então, imagine isso. Imagina que ele pergunta, ah, se o login for igual a Elvis, ou um igual a um, ou seja, um é igual a um, né? O que acontece? Olha lá, loguei. E eu não sabia a senha. O que está aqui é ou um igual a um. Olha que droga. Aliás, eu poderia até pegar esse ou um igual a um e colocar aqui também. E olha o que acontece. Deixa eu tirar esse tracinho aqui. E olha o que acontece. Tã, loguei de novo. Olha lá, ó. Estou logado. E olha o que eu botei aqui para logar. Vocês entenderam agora o problema? E se eu fizer um comentário? E se eu comentar todo o resto do código? Ou seja, com uma aspa e dois tracinhos. Mesma coisa aqui, ó. Aspa, dois tracinhos. Olha isso. Olha como é que eu vou logar aqui, ó. Tum, loguei de novo. Como que eu estou conseguindo logar? Porque os dois tracinhos significa comentário. Você está comentando, no caso, no código PHP, né? Que nem em outras linguagens. Por exemplo, é barra, barra. Então, aqui eu boto dois tracinhos e ele está comentando. Então, ele está comentando todo o código. Então, ele está fazendo um select e ele comenta tudo isso. Ó. E eu acabo entrando igual, ó. Entenderam agora o grande problema desse tipo de ataque? Esse tipo de ataque é terrível. Porque você, basicamente, aqui eu não preciso saber usuário nem senha para entrar. Então, ele injeta esse código aqui. Automaticamente, ele vai injetar onde isso? Ele vai injetar lá na sua consulta SQL. Então, ele vai injetar aqui, ó. E aí, ele vai executar, porque aqui está dizendo para executar. E aí, que nós temos o erro, né? O ataque SQLGX, né? E o erro no seu código. Tá, mas daí, então, me ajuda a corrigir. E sim, ó. A gente pode ir no login e eu vou botar a versão 2. Eu vou validar 2.php. Vou salvar. Show. E vou dar um F5 aqui para atualizar a página. E vou tentar os mesmos ataques, ó. Or 1 igual a 1. Não vou comentar aqui, não precisa. Ctrl C, Ctrl V. E vamos tentar. Pum. Já não deu. Login os 100 incorretos. Ok. Vamos tentar botar os comentários aqui para ver. Não, não dá igual. Ah, tenta aquele das aspas lá, Elvis. Aquele que tu botou aspa e dois tracinhos. Aspa simples, dois tracinhos. Tã, não deu. Qual que é a diferença desse código para o outro? Deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença. Eu vou estar abrindo aqui o validar 2. E a diferença dele, eu vou abrir o validar 1 de novo, só para a gente poder fazer a comparação, tá? Deixa eu botar desse lado. O validar 1, ele tem um select inteiro, onde ele faz a consulta inteira numa única linha, beleza? Sem usar parâmetros. O validar 2 muda. Olha só como ele está diferente, ó. Vocês notem que até aqui em cima é tudo igual, tá? Mas aqui muda, ó. A minha consulta agora é assim, ó. Seleciona de tudo da tabela antiga, onde o login for igual à interrogação. Isso aqui é um parâmetro. E aqui, onde a senha for igual a um parâmetro. Ou seja, eu não estou botando o login e a senha vindo de lá. Eu estou abrindo um parâmetro. E olha esse comando que interessante. Esse comando é o MySQL e prepare. Esse comando, ele prepara a consulta. Ele ainda não executa. Ele está preparando ela. E olha que interessante esse agora. Esse aqui, ele está fazendo um byte parent. Ele está pegando os parâmetros. Então, ele vai fazer o quê? Onde está a interrogação, ele sabe que vai ser o login. Ele vai tratar isso aqui como um dado, como uma string. Onde tem senha aqui, ó. Onde tem essa interrogação, ele sabe que ele vai tratar como a senha, né? Com a variável senha. E por que tem esses dois S? Porque são duas strings, né? Que estão vindo aqui do formulário, beleza? Então, ele está tratando esses dois dados aqui de forma separada, né? Por parâmetros. Então, isso está vindo em forma de dados e não forma de uma forma de execução direta do código SQL. Entenderam? Então, primeiro é preparado o código SQL com esses parâmetros para só depois ser executado. É como se você fizesse um filtro, né? Como você filtrasse aqui, ó, o que está vindo de lá em forma de parâmetro. Aí, ele sabe que isso aqui é uma string, trata isso como um dado, como uma string. Aí, sim, é executado e aí verifica os resultados. Mesma coisa que o outro, daí não muda nada, né? Abazendo aqui na variável resultado, pergunta se teve sucesso lá. Quando conectou com um banco de dados, verificou se realmente login assim existe lá. E caso contrário, bota que não foi para o seu lugar e fecha a conexão. Daí é igual, né? Então, entenderam aqui? Olha só. Sempre que vocês trabalharem com consultas SQL, tem que usar parâmetro. Isso não importa se é PHP, se é Java, se é Python. Vocês têm que fazer consultas SQL, mas procurem na linguagem que vocês usam comandos que envolvam o prepare, comandos que envolvam parâmetros, como está aqui. Beleza? E aí, sim, você protege seu código de ataques como SQL Injection. Claro que existem outros tipos de ataques, né? Mas isso aqui já repele um dos ataques mais conhecidos que é o SQL Injection, que é usado até hoje, né? Ainda é usado mundialmente até os dias atuais, beleza? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho de como funciona o ataque SQL e como se protege dele. É muito importante vocês levarem a sério a segurança da informação, porque você não pode entregar um código para o cliente bugado, um código com problemas, um código realmente com vulnerabilidades, né? Então, sempre que você criar um código, tem que testar em relação às partes de vulnerabilidades, beleza? Outra coisa que eu gostaria de falar para terminar, não armazene no banco de dados os senhas, né? Sem criptografar antes. Então, isso também é uma falha, tá? Notem que aqui está em texto puro. Então, deveria estar criptografado essas informações, mas elas não estão. E isso é um problema. Então, precisa ser criptografado as informações, né? Para depois serem enviadas para o banco de dados. Isso é clássico, isso é comum também. E é um erro bem básico, né? Porque se o cara invade seu sistema de banco de dados, ele vai ter acesso ao texto puro aqui dos logins e das senhas. E aí, nós temos um problema também. Então, você pode, talvez, sofrer uma invasão através do código e através, talvez, do seu banco de dados, que pode estar vulnerável. E ele tendo acesso ao banco de dados, nós temos grandes problemas aí. Existem muitos ataques diferentes, né? O canal agora passa a colocar alguns desses tipos de ataques, como funcionam as defesas, né? Então, espero que vocês curtam, né? Essa nova pegada, essa nova playlist que vai ter sobre segurança da informação. Lembrando que o canal, ele é voltado para desenvolvimento, vai continuar os outros vídeos sobre desenvolvimento normal, sobre programação, alternando com jogos, com outras tecnologias. mas agora terá também uma playlist de segurança de informação, beleza? Que eu vou chamar, acho que, de hacker, alguma coisa assim, ok? Então, tá. Beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.